fazer o registro aqui das aves selvagem se aproximando aqui para comer o milho das galinhas vamos ver se a gente consegue documentar aqui a chegada do pato do bico vermelho é um pato do mato que tem coco aqui no cerrado vamos tentar ver se dá certo é o horário colocamos alimento para as galinhas é só pastar os japoneses e aí Tchau. 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 Tchau.